Aplausos 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 Baby, você é mais do que sei Mais que vencer, mais que esperava Baby, sou feliz Agora, eu não posso ir embora Não sei por que você se foi Quanta saudade que eu senti E de tristeza vou primeiro E aquele adeus não pude pra você Com a minha vida Que me demorou na minha história Do que eu tenho medo do futuro Da solidão Sou feliz Agora Então, eu não posso ir embora Não, 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 não Não, não, não O ser é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby, você é mais do que sei Mais que vencer É mais que esperava Baby, sou feliz Agora Agora Não, não, não vá Embora Não Vou morrer de saudade Não, não Vai embora Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade, não vai embora Vou morrer de saudade, não vai embora